Olá, gente, amigas, aqui é a companhia do C.M. Carlos Joás, TV Vaqueira. Olha, eu estou passando aqui na Ceasa, Ceasa aqui de Recife. Para quem não conhece, eu fico aqui nesse lugar, a BR-101. Isso aqui é o maior centro de atacadista, de verdura, fruta, aqui do Nordeste aqui é Ceasa de Recife. Muito grande, por sinal, a gente está circulando a BR-101, sentido norte. Aquele abraço aí a todos vocês que estão acompanhando, vendo aí. Hoje, o dia está muito alto aqui no Recife, mandando aquele abraço aí a todos vocês, acompanhando um pouquinho o Carlos Joás, TV Vaqueira, circulando aqui a BR-101. Tchau, gente! Tchau, gente!